Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 10 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Que É o Espiritismo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas meninas Aramita e Carla. E eu já envolvo a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade do estudo. Como é bom esse lugar que nos acolhe, onde a gente exerce com a maior facilidade a fraternidade, a benevolência. E aprendemos esses ensinamentos com essa obra maravilhosa. Ajuda-nos, Pai, depois de todas as benesses da Tua misericórdia, para que possamos internalizar essas lições, esses aprendizados. E que possamos nos decidir a caminharmos mais rápido, reto, a Ti que nos espera há séculos e séculos. Ajuda-nos, pois Tu sabes que somos espíritos rebeldes, somos espíritos preguiçosos e procuramos adiar indefinidamente a nossa caminhada. Ajuda com a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua benevolência, que espera por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Ainda estamos nas perguntas sobre o homem durante a vida terrena. E estamos na pergunta 141. Por que, no meio das sociedades civilizadas, se mostram seres de ferocidade comparável a dos mais bárbaros selvagens? São espíritos muito inferiores, saídos das raças bárbaras, que experimentam reencarnar em meio que não é o seu e onde estão deslocados, como estaria um rústico colocado de repente numa cidade adiantada. Tenha uma observação. Não é possível admitir-se, sem negar a Deus os atributos de bondade e justiça, que a alma do criminoso endurecido tenha, na vida atual, o mesmo ponto de partida que a de um homem cheio de virtudes. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra. Por que a azão, então, uma delas é boa e a outra má? Então, só a anterioridade das existências, que essa não é a nossa primeira existência, nem, como dizem bem os espíritos, nem as primeiras existências, que já temos, já somos almas e compaixões, que se vê essa diferença de, como ele diz, de ferocidade, de atitudes bárbaras numa sociedade civilizada. São espíritos mais adiantados. Cada um escolhe, como bem dizem os espíritos, cada um escolhe a rapidez com que quer caminhar. E daí, segue-se o nosso caminho. E é interessante, amém, que diz assim, são espíritos muito inferiores, saídos das raças bárbaras, que experimentam reencarnar em meio que não é o deles. Então, é por isso que a gente fala que os planetas, eles são solidários. Então, você pode migrar de um outro planeta para um outro, de repente, lá ele é um bárbaro, mas um bárbaro que já tem uma tendência para o bem, vamos dizer assim, né? Então, eles fazem esse movimento e migra um espírito para que ele possa vir aprender aqui no meio. Mas a gente... É o intercâmbio. É o intercâmbio, pronto, é isso. É o intercâmbio que acontece. Então, isso também pode acontecer. Os planetas, eles são solidários. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Ninguém está preso, limitado em um planeta. Pode haver esse intercâmbio, né? Agora, me recordei que na própria Revista Espírita tem um caso que depois ele questiona, né? De um sujeito que era bárbaro, que assassinou o outro e que perguntou por que que deixaram ele vir aqui, se ele era... Não, ele era do... As suas últimas encarnações foram em meios primitivos, mas ele pediu, tanto pediu, que a misericórdia deu, concedeu essa experiência para ele fazer esse intercâmbio de aprendizado, porque toda lição fica algum resquício de aprendizado. A misericórdia sempre. 142 De onde vem o caráter distintivo dos povos? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e muitas vezes no mesmo meio em que podem satisfazer as suas inclinações. Ou seja, os povos também se reúnem por afinidades. No Acaminho da Luz, ele fala dos povos, né? Que o povo romano agora foi para a Inglaterra, outros foram para a França, se espalharam para dar continuidade. Porque, da mesma forma que os mundos são solidários, como falou a tia, as existências são solidárias também. você vai dando continuidade. 143 Como progridem e como degeneram os povos? Se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas como a dos homens da Idade Média e, desde então, pergunta-se, por que tem elas costumes mais brandos e inteligências mais desenvolvidas? Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda, qual seria o fruto do trabalho feito para melhoramento de um povo se este tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam? Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo para a frente, atrai, por simpatia, espíritos mais avançados, os quais são, talvez, os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, deles se tinham afastado. É assim que, passo a passo, uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem diariamente e não mais descessem ao meio inferior, o povo acabaria por degenerar e, afinal, por extinguir-se. Observação. Essas questões provocam outras que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo, Vista Espírita, de 1862, página 1, Doutrina dos Anjos de Chute, A Doutrina dos Anjos Decaídos, ida em 1862, página 97, Perfecabilité de la Raça Negra, a Perfecabilidade da Raça Negra. Lembrando que, para todas as obras, essas questões que parecem racismo, de raça negra, foram de um momento que Kardec vivia, onde elas eram realmente consideradas e cientificamente colocadas como inferiores. Eram do momento, não era uma questão como hoje. E ele explica, primeiro ele diz que se a alma é criada juntamente com o corpo, hoje em dia, a gente teria medo... Por que hoje em dia a gente tem os costumes melhores, uma inteligência melhor do que o homem na Idade Média e o homem primitivo? Se é criada junto, era para estar sempre igual. Mas a gente vê, e todos os estudos comprovam que a humanidade vai caminhando, em passos de formiga e sem vontade, mas caminha. Estamos sempre caminhando, sempre evoluindo, claro que a gente vê mais claramente essa caminhada e essa evolução em aspecto de inteligência e de materialidade. A gente não mora mais em caverna, a gente não mora mais em choupana, a gente já tem ar-condicionado, geladeira, que nada disso tinha. Então, essas coisas... Celular, essas coisas todas a gente vê gritantemente. Mas imoralidade também vai conforme vai se adiantando. E ele vai dizendo, os povos como acontece? Primeiro que os espíritos encarnam no meio simpático, em relação com o grau do seu adiantamento. Vamos fazer de conta que todos nós aqui presentes estamos no mesmo grau de adiantamento, encarnamos juntos. aí passa um tempo, a Odila... Deslancha. Deslancha. Foi a que mais se empenhou, estudou, moralizou, se tornou... Aí ela disse, tudo que tinha para ela aprender aqui, nesta, neste povo, ela já aprendeu. Então, ela vai encarnar num outro povo que já está mais adiantado. E lá ela vai encontrar os outros que foram do país dela para lá. E também, depois de um tempo, como são solidários, vem esse intercâmbio, voltam uns para ajudar os que estão mais atrasados, né? Vamos lá, gente. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Ali naquele outro país, a gente ia acessar... E assim também, os que ficaram lá, vão evoluindo. Vão evoluindo, porque... Uma outra coisa que ele disse é que se todos fossem... Os que fossem evoluindo, fossem embora e não voltassem para auxiliar, o outro ia se degenerar. Os que estão mais arraigados, dizer assim, não, a gente é assim mesmo, ninguém vai mudar. Não, aí os outros vêm e dizem, não, gente, olha, tem uma outra maneira de viver. E aí, é assim que vai tendo os progressos dos povos. A gente vê isso até em família, né? Às vezes, em família grande, família aí de 5, 6, 7, 8, 9, você percebe que tem uns que tu olha assim e diz, menino, de onde saiu isso? Totalmente desconectado do meio. Mas é uma oportunidade que a misericórdia divina dá para ver se a criatura consegue aprender um tanto mais com os outros irmãos. Entendeu? Então, a gente vê isso tanto de uma forma micro, que seria em família, como de uma forma macro, quando se fala de um planeta como um todo, né? Nesse processo de evolução. Então, é óbvio, se Deus estivesse sempre criando, se nós estivéssemos sempre na condição de a primeira encarnação, nós estaremos ainda batendo pedra na pedra. Então, a gente percebe que é um processo de evolução. E quando ele fala em afinidade de grupos, se nós estamos encarnados no Brasil, é aquilo que temos falado, somos farinha do mesmo sábado. Somos bem parecidos. até agora, nós vimos o homem durante a vida terrena. A partir de agora, veremos o homem depois da morte. 144. Como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem, senão aos poucos. E tanto menos rapidamente, quanto mais a vida foi material e sensual. O Livro dos Espíritos, questão 155. Ou seja, vou usar as palavras da tia. Por que nós estamos aqui para tornarmos-nos um ser humano melhor? Um ser humano moralizado. Ou seja, quanto mais moralizado, mais rápido, menos doloroso será a separação na hora do desencarno. E vamos até me permitam. O processo da reencarnação é um processo, tem muito bem explicado a reencarnação de Sérgio Desmundo lá no livro Missionário da Luz. E ali a gente tem uma leve ideia, porque a reencarnação de Sérgio Desmundo é uma particularidade, não é algo que é comum. As reencarnações acompanhadas, programadas. Ah, tia, mas por quê? Porque a grande maioria da gente é engravidei. aquela coisa da surpresa, aquela coisa do saiu final de semana, ficou com alguém, ficou grávido. Então, imagina nos dias de hoje, então, que não há nenhum comprometimento com a vida sexual. Mas vamos lá. Então, ali nós temos um processo. Então, a grande maioria das reencarnações é por automatismo. Ok? Aprendemos isso na obra Missionário da Luz. O processo da reencarnação, ele começa na concepção. E o espírito reencarnante que entra no processo de torpor, o corpo perespiritual do reencarnante vai se acoplando célula a célula. Pensa, um fio do perespírito ligando a um fio aquela célula, se ligando àquela célula. E ele vai impregnando naquela célula o que ela deve fazer. Quantas células nós temos no corpo? 10? Trilhões. Trilhões. Então, eu posso dizer que o meu corpo perespiritual está ligado ao corpo físico em trilhões de filamentos. É um processo lento que começa na concepção e finaliza ali aos 7 anos de idade. É quando se completa o processo da reencarnação. Ok? Quanto mais material, quanto mais sensação, quanto mais fisiológico, quanto mais animal a minha vida aqui no corpo, mais entrelaçado ficam esses filamentos em cada célula. Quando eu vou me espiritualizando, esses filamentos eles vão ficando menos denso, menos coeso. no processo da desencarnação natural, quando você vai envelhecendo, a vitalidade vai acabando, lembra dos fios? Eles vão se soltando calmamente. Quando você entra no processo da enfermidade, se você teve já a oportunidade de cuidar de um enfermo no processo da desencarnação, você vai olhando, você vai percebendo a pessoa indo embora. A gente percebe a mudança da pele, do olhar, o olhar já não é mais tão lúcido. Então, o espírito, ele está num processo de desligamento natural, porque está acabando a vitalidade do corpo. À medida que as vitalidades vão acabando, aqueles laços vão se soltando. Então, por isso que ele diz aqui, olha, o desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável. Variável por quê? Quanto mais materializado eu fui, quanto mais corpo, sensação, apego, mais difícil fica. Quanto mais eu me espiritualizei, mais esses laços são mais mais leve de se desprender. Porque eu estou num corpo, mas eu me espiritualizei. Então, eu aprendi a viver a vida de espírito, mesmo estando num corpo físico. Por isso é que a gente aprende, quanto mais materializado o espírito, mais a matéria tem influência sobre ele. Quanto mais espiritualizado, menos a matéria tem influência sobre ele. E aí ele diz, segundo os indivíduos e a circunstância da morte. Então, segundo os indivíduos é quanto mais materializado, mais lento. Quanto menos materializado, menos lento. E o tipo de morte? Eu estou falando de que morte? Aquela morte da enfermidade, da idade que vai chegando e tal. Então, vai um processo lento. Agora, quando é um acidente? É num processo expiatório, um acidente brusco que vai ali papum, como diz, né? No processo. A pessoa nem conseguiu processar. Nós estamos vivendo agora um período de muitas pessoas tendo infarto súbito. pessoas com 40 e 50 anos. Mas é muito, não é pouco, não. Hoje eu fiz um atendimento e disse, ele entrou no banheiro para tomar banho com 40 e poucos anos. Caiu lá. Então, a gente começa a parar para pensar, essa é uma morte brusca. Ainda há pouco, ele estava com toda a vitalidade. Como é que é agora o processo da desencarnação dele? Então, foi rápido, foi brusco. Agora, o que a gente aprende na obra Obreiros da Vida Etera? Que o processo da desencarnação, os espíritos podem até auxiliar em alguns pontos, mas tem determinados pontos desses filamentos que só a pessoa pode soltar. Então, é por isso que esses espíritos nobres não acompanham todas as desencarnações, porque uma pessoa que é extremamente arraigada, uma pessoa que foi extremamente fisiológica, que se ligou bastante às sensações, vai adiantar um espírito estar ali ao lado para desligar? Não vai. Ele não quer, né? Ele não quer. Ele é corpo, ele não é espírito. Ele se identifica muito mais com o corpo do que o espírito. Então, o que acontece? Eles deixam para que aquilo aconteça de forma natural. Sabe qual é a forma natural? Quando o corpo começa, porque eles não estão ligados ao corpo, estão. Estão querendo que o corpo volte a viver? Estão. Estão presos ao corpo. Quando o corpo começa a entrar em estado de decomposição, o cheiro começa a ser desagradável, eles começam a sentir os vermes. Aí, nesse momento, eles se desesperam e saem correndo. E aí, se desligam no corpo. Mas muitos ficam até os últimos momentos. Então, não dá para você bater o martelo e dizer assim, a morte é assim. Não. Ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser assim, dependendo da consciência de cada ser humano. Cada cabeça, uma sentença. Depende da vida que leva. Depende da vida que leva. Eu estou vendo aquele dia depois da morte, o Divaldo, porque o espírito é a Otília Gonçalves. A Otília Gonçalves trabalhou na mansão também, né? E ela desencarna também uma absurda. E ela manda uma carta para a filha. nossa, o que aquela mulher sofreu. E ela até se fica lá num pedaço da tela. E se ela tivesse lido mais as obras de André Luiz, estudado mais, talvez seria melhor. Mas ela se colocou muito ao trabalho, ao trabalho lá na missão do caminho, né? Esqueceu o principal, que foi o livro. Entendeu muito com esse livro. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos. E aí entra e o suicídio, tia, como é que fica? O suicídio, os laços não se desfizeram, eles foram rompidos. Foi um rompimento muito brusco e esse rompimento não deixa de haver uma ligação nesses filamentos. É uma coisa estranha. Então, ele fica ligado realmente ao corpo e à cena do crime. Que fica constantemente ali repetindo, repetindo e lembra com uma vitalidade total. E tanto menos rapidamente, quanto mais a vida foi material e sensual. Então, quanto mais sensual, quanto mais material, mais lento é o processo da desencarnação. 145. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, que vê? Que experimenta ela? No momento da morte, tudo se apresenta confuso. Ela precisa algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta no estado do homem que sai do profundo do sono e que procura compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de separar-se e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, enquanto vivos, se identificaram com seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. Tem muito material aí e eu digo que essas perguntas que fala a vida após a morte é algo muito indispensável porque a qualquer hora, qualquer um de nós podemos ser chamados. E a gente tem que estar atento, tem que estar sempre lembrando disso. A pergunta é qual é a situação da alma imediatamente depois da morte? Como é que fica a alma? No momento da morte, tudo se apresenta confuso. Então, você já teve aquele pesadelo, não digo pesadelo, mas aquele momento que tu acordas e tu não sabe nem quem tu é? aquele sono profundo que tu não sabe onde tu tá, quem tu é. Aquele é o momento de perturbação que dura o quê? Alguns segundos. Entendeu? É um estado de perturbação. Você não sabe onde está, quem é você, qual é seu nome, não sabe. Esse é um estado de perturbação que a gente às vezes sente isso quando acorda, né? E toda noite a gente morre. Toda noite. Aquele sono profundo que a gente cai é a morte. Morrer não dói. O que dói é a nossa consciência. É o despertar. Entendeu? Isso dói, o despertar dói. A gente morreu. Imagina, eu fico dizendo assim, eu digo, ai senhora, quando eu desencarnar eu quero duas coisas. Você acordado pelo Calbi Peixoto, Conceição, eu, me lembro de um morri. Calbi está cantando para mim. E aí você vai fazer aquele processo de reflexão. Não, e a outra? A outra é fazer um voo rasante embaixo da ponte do Rio Negro. Vim pertinho do Negão. Negão é o Rio Negro, eu chamo de Negão. Mas é aí, mas no momento despertar é o Calbi. Morri, Calbi está cantando para mim, desencarnei mesmo. E aí você vai entrar naquele processo de, pois não é que era a verdade mesmo, meu Deus? Olha, o Calbi está cantando para mim. Eu bem que pediu quando estava lá. Vale, meu Deus, eu devia ter feito mais. Aí você entra no processo de autoavaliação, né? E está frente a frente com a própria consciência, com a própria realidade. no momento da morte, tudo se apresenta confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer, tal qual aquele tempo que a gente passa na beira da cama. A gente precisa de um tempo para saber que nós somos nós, que estamos na casa tal, não é verdade? Então ela precisa de algum tempo para se reconhecer. Fica como que aturdida no estado de um homem que sai de profundo sono e que procura tomar pé da situação. Até aí a gente consegue entender, beleza. Agora, Tia, isso aqui é uma regra? Depende. Você não vai me perguntar se Chico Xavier passou por isso. Claro que não. Ele está respondendo aqui para a massa humana. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que desaparece a influência da matéria de que ela acaba de separar-se, né? A lucidez das ideias, porque eu aqui, eu sou uma personalidade, personalidade de Conceição. Ao desencarnar, dependendo do meu grau de evolução, eu não vou ser apenas Conceição. Eu vou ter a minha consciência espiritual. Ou vai ficar Conceição um tempão, né? Ou vou ficar Conceição um tempão, dependendo da condição moral de cada um. Entender-te? Vai lembrar também só desse passado imediatino que chegou a melhorar. E às vezes é assim, não é só recordar todo o passado, mas é ter a consciência de si. A gente já não pensa mais de forma acanhada. Quando a gente está aqui, a gente pensa de forma acanhada. Mas quando a gente retorna à pata espiritual, dependendo do grau de evolução, a gente retoma a nossa consciência espiritual. Não é lembrar de tudo, mas a gente passa a ter visões diferentes. diferente. Uma lucidez maior, né? Uma lucidez maior. E às vezes é essa lucidez que faz com que a gente pare e diz, meu Deus, por que não fiz mais? A influência da matéria, então, que acaba de separar-se e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece o pensamento. Esse nevoeiro que obscurece o pensamento do encarnado. Aqui a gente pensa muito curto. A gente não pensa como espírito, a gente pensa como personalidade. a duração da perturbação. Você imagina você fazer o... A gente aqui é tão besta, é tão idiota que a gente faz programação para a aposentadoria. E quem te garante que tu vai te aposentar? Então, qual é a certeza que eu tenho? O mundo espiritual. E a pergunta é, está te preparando para isso? tem bagagem para levar? Porque a gente tem algumas bagagens que a gente pode levar. A pergunta é, tem? Qual a bagagem que eu posso levar? Bagagem moral. Não é verdade? Então, olha como nós somos, nós nos iludimos com a vida material. E a gente só faz planos para a vida material. E a principal ninguém faz. a principal e a certa. Essa não há dúvida. Eu posso até não aposentar, mas morrer eu vou. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses, ou mesmo de muitos anos. A gente teve o exemplo do André Luiz, que só de umbral foi oito anos, fora o tempo que ele ficou se debatendo no cemitério. é menos longa para aqueles que, menos longa, enquanto vivos, encarnados, se identificaram com o seu estado futuro. Qual era o meu estado futuro? De espírito. É o que a gente acabou de falar. Se identifica com a tua condição de espírito. Te prepara para isso. Identificaram com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente essa situação. Esses que se identificam com a vida futura, que se identificam na condição de espírito, se identificam perfeitamente, compreendem. Morri, desencarnei. O que mais a gente vê em reunião mediúnica é espírito que não consegue entender que desencarnou. Por quê? Porque se vê, se sente, pensa. Então, ele está vivo. Mas ele está no estado de loucura porque ele não consegue compreender e aceitar que desencarnou. acha que está vivendo um pesadelo, que ninguém está escutando ele. Não, deve ser um pesadelo isso, porque ninguém fica chateado, porque ninguém está me respondendo. Isso não é normal com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. Então, quanto mais a tua vida horizontal, mais material, tu só liga para dinheiro, tu só liga para as sensações fisiológicas, tu só liga em acumular. A tua visão é animal só. Não tem uma visão espiritual. Então, o processo da desencarnação vai ser muito doloroso. não adianta aquela ideia de que quando eu chegar lá eu vou pensar diferente. não existe. Porque lembra aquilo que nós falamos ainda há pouco. Quando eu reencarnei, levou quanto tempo? Nove meses na barriga, aproximadamente, mais sete anos pela frente. Então, esse é todo o período do processo da reencarnação. E nós falamos desses filamentos, fio a fio ligando a cada célula. Quando eu estou na Terra e que eu me espiritualizo, esses fios vão se tornando menos denso. Se é menos denso, facilita o processo da desencarnação. Vamos pegar o apóstolo Paulo? Se a gente pega o doutor Saulo de Tarso, ele era o quê? Material. Extremamente material. Ele era, ele era, ele não era um homem de sensações, não. Na área sexual, ele era muito bem resolvido, por sinal. O problema dele ali era vaidade e orgulho. Mas ele era um homem que quando, matou Estevão, Estevão sendo apedrejado, Estevão viu Jesus e Saulo de Tarso não sentiu nenhum arrepio. E Jesus estava lado a lado dele, ao ponto de Estevão dizer, não imputes a ele mais esse pecado. Jesus, não põe nada no peso dele, não, isso aí, deixa, eu perdoo, não precisa cobrar dele, não. Mas, mais para frente, à medida que o apóstolo Paulo foi se espiritualizando, aí ele viu Abigail, viu Estevão, começou a sentir a influência de Jesus sobre ele. Então, você percebe que apesar de estar na matéria, ele foi se espiritualizando. Então, quando a gente diz assim, ah, eu sou uma pedra, não sinto nada, é porque realmente você tem uma vida muito horizontal. à medida que nós vamos nos espiritualizando, a gente vai abrindo mais esses canais, a gente vai tendo uma sensibilidade muito maior e vai afrouxando um pouco mais. Mas, tia, se afrouxar, a gente pode desencarnar? Não, minha filha, porque tem vitalidade no corpo, não se preocupa, não. É só realmente para que esses laços não sejam uma corrente, que aí realmente corrente para laço faz uma diferença muito grande, né? Pesa, né? Cenos do próximo capítulo. A resposta ainda vai continuar, mas como ela é muito rica, nós não vamos correr para a tia continuar ticando bem ticadinho e ninguém chegar lá do outro lado de surpresa amarrado aqui desse laço. Vai ser pior que a gente vai dizer igual a tia, era tudo verdade. Era tudo verdade. Eu sempre gosto, quando eu penso nisso, eu lembro de uma experiência um pouquinho antes da época do Covid, né? Então, o Covid foi 2019? 2020. 2020. Então, vamos colocar aí, 2019. Eu fui para um jantar, eu fui para um jantar e nesse jantar uma pessoa se encostou em mim e, ah, já perguntar sobre o espiritismo, a espiritar, e colocava aquele sorrisinho assim do lado como quem disseram, ah, né? E lá pelas tantas e a pessoa a bom perguntar, a bom perguntar, eu a bom responder. Eu digo, vale a me deu sim, eu estou no jantar e vamos lá trabalhar, né? E quando terminou tudo, aí ele ficou, será? Aí eu botei o olhão assim em cima dele, quando eu boto o olhão é um caso sério, né? Eu botei, eu sei o olhão, eu botei o olhão assim em cima dele e disse, não te preocupa, tu vais desencarnar, todos nós o vamos, tu vai desencarnar e tu vais lembrar de tudo o que nós estamos conversando. E ele desencarnou agora na pandemia, né? Na pandemia, quando eu soube da desencarnação dele, eu digo, ô Jesus, tu preparou essa alma, aquele jantar, aquele encontro não foi um mero acaso. Porque ter todas aquelas informações que eu passei naquela noite, porque a criatura ficou do meu lado, perguntando, 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 não dá até mesmo nem de algum medo direito, né? Não foi à toa, foi Jesus já preparando ele para esse momento. Eu tenho certeza que aquela conversa ajudou. Estou rindo porque foi o livro dos espíritos no jantar. Foi o livro dos espíritos no jantar. Que bom, né, meninas? Bora lá. Vamos envolver nossa irmã Carla para fazer nossa prece de encerramento. Amado Jesus, é com alegria e gratidão que damos graças por essa noite, por esse trabalho, por esse encontro fraterno. Ajuda-nos a relembrarmos esse momento, essa alegria de falarmos da vida espiritual, de como chegar até ela, que é seguindo teus passos, tuas lições, que se nada daqui levarmos, que tenhamos tuas palavras, teus ensinamentos, mestre. Ajuda-nos a caminhar contigo, fica conosco hoje e sempre e permita o nosso próximo estudo. Que assim seja. Que assim seja. Ajuda-nos 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 Amém. Amém.